Melodia Aqui mesmo, nesta hora Ok, ok Esta batida bate por fora Isto tudo está mesmo na moda Se tu quiseres, eu te convido Vem-te mexer sem te nervar Dá só, sente só Não dá pra colhar Então vem lá que isto tudo vai bater Só de pensar, então vem lá Copacabana Dabu, dabia, mia, mia Se vai lá Esta melodia Música mia Te mete em fuego, tarra, tata Quando acer E vamos, vamos, vamos Melo, 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 melo Melodia Se esta pega está bem, bailar La, la, la Melo, 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 melo Melodia O mundo enterrou vai cantar La, la, la Aqui mesmo, nesta hora Melodia Vemind Vemind Entra Corpo N tä E aí